Um ponto importante, tem um ponto importante que eu gostaria de discutir com vocês também e que é mais estrutural, desses pontos estruturais, que é a questão do protagonismo da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional em Especial da Câmara dos Deputados. É claro, muito claro, que a Câmara dos Deputados resolveu virar as costas para o Palácio do Planalto e assumir a direção política do país. Percebeu que o presidente não tem condições de dirigir o país. É isso que está implícito nas ações da Câmara dos Deputados. Por exemplo, na reforma da Previdência. A PEC que está sendo discutida e que vai ser aprovada não é a PEC oriunda do Palácio do Planalto. É a PEC produzida no Parlamento, em especial na Câmara dos Deputados. Segundo, reforma tributária. É claríssima a questão da reforma tributária. Ou seja, a reforma tributária é proposta do Parlamento. Inclusive, porque a do governo até hoje não chegou. Até hoje não chegou. É tão eficiente o Paulo Guedes que ele não mandou a proposta da reforma tributária. Isso para vocês verem. Além que ele não tem visão macro da economia e tal, nunca foi um economista de realce, independente da corrente. Nunca foi. Então, ele não tem visão macro. Ele só fica batendo na tecla. Manda o temático. Reforma tributária. Isso aí é nazismo. Isso aí é doutor Goebbels. O ministro da propaganda. Então, a questão que se coloca nesse ponto é que o Parlamento disse, nós vamos tocar, fazer a nossa reforma tributária. Isso está fazendo. Que o relator é o deputado Baleia Rossi, MDB de São Paulo. E a proposta é boa. A fusão de cinco impostos em um só, etc, 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 etc. A Câmara assumiu o protagonismo. Percebeu que a raiz da instabilidade não é o Congresso Nacional. A instabilidade está no Palácio do Planalto. E tem nome. Jair Bolsonaro. Aí, cria-se uma situação. Eu perguntei a um deputado, outro dia. Quer dizer que é semi-presidencialismo, deputado? Ele falou, não. É semi-parlamentarismo. Eu falei, ah, entendi. O que ele estava querendo dizer, o deputado federal? Quer dizer o seguinte. Vamos lembrar. Nós tivemos dois plebiscitos no Brasil em 30 anos, tratando de presidencialismo ou parlamentarismo. Um, a 6 de janeiro de 1963, que venceu, voltou, restabeleceu o presidencialismo no dia 6 de janeiro, por larga margem, cerca de 80% dos votos. E 30 anos depois, determinado pela Constituição de 88, outra também, outro plebiscito. E aí tinha uma outra pergunta folclórica, monarquia ou república e tal. Isso aí é o folclore brasileiro. Mas o que interessa é que foi no dia 21 de abril de 1993. E também, por larga margem, venceu o presidencialismo. Lembrando que nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, também, numa votação entre os constituintes, por 343 a 213, 343 a 213, venceu também o presidencialismo. Ou seja, portanto, nós temos três momentos, dois de consulta direta à população e uma na Constituinte, que o presidencialismo venceu. Porém, sempre quando há uma crise política no Brasil, se desenterra a questão do parlamentarismo. Isso foi em 1961, por exemplo. Isso foi em 1991 também. No meu livro, Collor Presidente, que depois um dia eu vou voltar a conversar com vocês, eu mostro quando o senador José Richa, já falecido, do Paraná, PSDB Paraná, veio com a questão do parlamentarismo. Conseguiu aprovar em primeira votação no Senado, em segunda que foi derrotado, porque ele queria adotar o parlamentarismo, não pós-governo do Fernando Collor, mas durante a presidência do Fernando Collor. E não tinha ficado muito clara na primeira votação. Também já pegando a crise do governo Collor, que estava começando, a crise vai se acentuar no ano seguinte, em 1992, mas também tinha a proposta do parlamentarismo. Tem várias propostas de parlamentarismo que ficam nas gavetas do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Tem várias. E a reação que o Rodrigo Maia teve em relação, a reação que ele teve em relação à demissão do Joaquim Levi, está bem claro. Ele fez um ataque direto ao presidente da República. e a reação que ele teve